Muito boa tarde povo de Deus, a paz do Senhor, Brasil, a paz do Senhor, mundo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e começa agora a Tarde da Bênção e a nossa campanha que tem por tema Milagres em meu caminho. Então já sabe né, separe o copo com água, um bocadinho de fé, vamos clamar e orar a Deus juntos no final desse vídeo pois a Bíblia diz que tudo pode ser mudado pela força da oração e juntos nós somos mais fortes, eu quero orar por sua vida, por sua família por esta causa impossível e com certeza logo mais estaremos aqui comemorando a sua vitória que a minha vitória também através do teu testemunho em nome do Senhor Jesus Cristo vai ser glorificado, tenha certeza disso já deixa tua curtida, compartilha esse vídeo com mais alguém, compartilha o que é bom, a palavra que é viva, que é eficaz e poderosa na Terra e que não tem voltado vazia, se não é inscrito no canal tá esperando o que mesmo, se inscreva, ativa o sininho para receber todas as notificações se caso você não for notificado não tem problema não né, nós temos uma programação diária aqui no Youtube pela manhã, à tarde e também à noite assim como Daniel orava três vezes ao dia, nós temos um encontro marcado aqui nesse canal e você não pode ficar de fora dessa eu tenho uma palavra do céu para compartilhar com você que chegou aí para ouvir Deus falar Lucas capítulo de número 7 e o versículo de número 11 que diz assim logo depois Jesus foi a uma cidade chamada daí e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão ao se aproximar da porta da cidade estava saindo o enterro do filho único de uma viúva e uma grande multidão da cidade estava com ela ao vê-la o Senhor se compadreceu dela e disse não chore-se glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todos sempre vejamos bem queridos e amados irmãos o que nos diz a palavra né houve ali o encontro o encontro na entrada na porta da cidade Jesus ia chegando com a multidão e aquela mulher que era viúva e tinha um filho único estava saindo e a multidão estava acompanhando a derrota daquela mulher porque o médico já tinha dado o diagnóstico morreu acabou pois é o mesmo Deus que operou no passado ele opera hoje ele operou no passado ele vai operar eternamente a causa é impossível para o médico é o advogado é para a multidão olha lá perdeu imagina ali né tinha pessoas comentando aquela mulher coitada olha perdeu o marido sabe por isso que todo mundo olha é a viúva de Nain porque perdeu o marido e agora está perdendo o único filho que ela tem e aquela mulher só chorava o Senhor quando chegou com a multidão ele olhou aquela mulher aos prantos e ele se compadeceu dela o Senhor tem sim poder para mudar essa situação essa palavra para você que tem chorado aí mas Senhor por que a minha vida é só perder? Deus por que? por que tem que ser desse jeito Senhor? o Senhor quando se compadece Ele age Ele primeiro consola ela conforta ela para depois ir resolver e resolver aquele problema que era impossível esse problema aí parece que é impossível de resolver né mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para dizer a esperança de dias melhores tem coisa aí que você ficou sabendo que você perdeu né e disseram tá vendo lá fulano tem mais nada acabou acabou a garantia de sobrevivência por que? já que não tinha marido agora o filho poderia sim ser um futuro da garantia dela lá no futuro mas agora era a única a família daquela mulher estava destruída olha aqui para mim o inimigo não vai derrotar destruir aquilo que restou na sua vida eu não sei o que foi que restou que você só restou isso e agora o inimigo quer tirar olha aqui para mim a chave da morte e do inferno está na mão do Senhor e ele me trouxe aqui para dizer para dizer que está no comando da situação vai ser nessa porta aí chamar o desespero que a porta da esperança do milagre vai se abrir coloca nos comentários a porta do milagre vai se abrir para a minha vida Jesus é a tua esperança e ele me trouxe aqui para dizer para você eu vou mudar essa situação nos diz a Bíblia queridos e amados irmãos que depois que ele disse não chores ele vai onde está o problema ele vai onde está o jovem imagina toda multidão olhando aquilo o que é que vai fazer ali já era acabou Jesus foi lá e chegando lá ele toca ele toca aleluia no caixão e quando ele tocou aqueles que estavam carregando pararam tu crê que Jesus está tocando hoje ele está tocando hoje naquilo que está fazendo você derramar lágrimas ele está tocando para resolver ele está tocando para mudar ele está tocando para herar e a chúria para restituir Jesus quando toca parou parou hoje não vai mais continuar não levando o que é teu para aquele lugar indesejável não vai não não vai levar o que é teu para ser sepultado não tu crê que Jesus hoje cancela cancela essa notícia de derrota se você crê de cá nos comentários é hoje que Jesus cancela essa notícia de derrota é hoje que vai haver uma reviravolta na minha vida o senhor só teve um encontro que aquela mulher viu ela chorando e ele decidiu mudar se Jesus está dizendo que vai mudar quem é essa situação para dizer que não tem mais jeito quem são essas pessoas para dizer olha perdeu essa notícia vai mudar vai mudar porque nada para Deus é impossível se você crê dá um braço de glória a Deus aí declare nada para o meu Deus é impossível é impossível para o médico é impossível para a multidão é impossível para o advogado mas não é impossível para Jesus Jesus tocou e automaticamente eles já pararam de carregar e o Senhor disse jovem eu te ordeno levante-se eu te ordeno levante-se onde quer que esteja aquilo que é teu está morto eu não sei se a tua vida financeira é sentimental eu não sei o que foi que você ficou sabendo que você entrou em desespero mas eu quero profetizar vida vida chegando na tua vida financeira vida chegando na tua vida sentimental vida chegando aleluia no teu ministério vida chegando aí neste lugar estava morto não, não, não não havia mais sentimento não, não havia mais descomunicação não havia mais diálogo aleluia vida na tua vida familiar é tinha gente aí vai haver reconciliação tu crê nisso ei quando Jesus dá uma ordem ele se levanta ele se levanta e começou a conversar começou a conversar houve um diálogo tem pessoas aí que nem conversavam com você e você vai perceber que Jesus foi lá e tocou naquele coração frio Jesus tocou naquela pessoa que não queria mais não queria mais voltar pra casa as obras das trevas estão sendo canceladas hoje o que até o inimigo não leva o que até o inimigo não vai não vai enterrar não vai enterrar os teus sonhos não foi em vão tudo que você construiu aí neste lugar e agora o inimigo chega pra dizer que vai levar não vai levar nada Jesus chegou na porta e quando ele chega na porta é pra mudar a situação eraia xúria ele entregou pra quem? pra sua mãe o que é teu tem dono tem dono você você não vai perder a única coisa que sobrou aí neste lugar tem coisa aí que você sorria porque tinha né mas depois que não houve mais comunicação houve um distanciamento um desentendimento você não viu mais mas eu quero declarar e profetizar uma devolução ele entrega pra quem? pra mãe pra mãe ele não entrega morto ele entrega com guida vai ser entregue nas tuas mãos essa chave desse negócio que disseram que faliu já estavam lá preparados para que? para que estavam preparados né? para dizer olha faliu ali o comércio faliu ali o ministério a família aí acabou já era eu estou entregando nas tuas mãos sabe por quê? porque eu estou no controle no comando dessa situação e nos diz a Bíblia que todos ficaram cheio de temor e louvavam dizendo um grande profeta se levantou entre nós Deus interveio a favor do seu povo essas notícias se espalharam em toda a região fico vizinha aleluia glória a Deus vai ser no meio desse rebuliço que Deus vai te honrar vai ser no meio dessas lágrimas que você tem chorado um choro pode durar uma noite mas a alegria ela está por vir e quem vai? quem vai ressuscitar aí os teus sonhos? quem vai ressuscitar o teu sorriso? quem vai ressuscitar a tua vida financeira? quem vai restituir? quem vai ressuscitar o teu ministério mas está complicado aqui então não é simplesmente uma cura não é algo fácil é para Jesus resolver mesmo é ressurreição só ele tem poder para mudar então cria tão somente meu irmão minha irmã que a esperança nessa área da tua vida onde você sabe já tentou parar a marcha do adversário não consegue quando Jesus coloca a mão ele cancela e hoje ele está cancelando algo que está trazendo dor de cabeça sofrimento angústia tristeza acredite que Jesus está indo lá resolver hoje aquele problema que parecia impossível de resolver vai ter o dedo de Deus hoje resolvendo e Deus e Jesus mas é que ele cancela ele cancela e ele te entrega vai haver um cancelamento e uma devolução uma entrega daquilo que era seu e você viu sabe você viu perdendo vai voltar para tua casa o telefone vai tocar e a notícia vai ser sabe reviravolta reviravolta está acontecendo hoje o milagre está acontecendo neste caminho ela pensou que ia perder e já ia saindo pela porta da cidade mas Jesus estava no caminho ele disse não chore porque hoje mesmo eu vou resolver hoje mesmo irei ressuscitar né só falou porque não chore não chore e saiu mas depois ela foi lá para receber tu vai voltar para receber algo da parte do Senhor eraia churi é depois dessa ordem dessa devolução o Senhor vai colocar nas tuas mãos aquilo que te pertence tu vai recuperar recuperação nesta área da tua vida que tu chorasse por esses dias vai haver não se desesperar não viu Jesus vai te entregar vir diretamente das mãos dele para tua mão quando o Senhor dá uma ordem ei solta larga o que é do meu servo larga o que é da minha serva aleluia até o Satanás tem que obedecer imagina essas pessoas né que estão trabalhando contra tem gente que está torcendo contra trabalhando com tem gente que está presenciando a tua situação não tem nem mais palavras para você mas é Jesus que chega com a última palavra e a última palavra para a tua vida hoje sabe o que é restituição recuperação ele vai ressuscitar ressuscitar aquilo que você vem chorando há dias e dizendo ao Senhor mas por que Senhor a minha vida é só perder tem algo aí que tu pensasse que ia perder a notícia se espalhou que você perdeu e o Senhor está dizendo vai ver revira a volta nesse cenário coloca teu nome que eu pedi oração deixa eu orar agora por você em nome de Jesus Pai nós te glorificamos nós te bendizemos exaltamos e glorificamos o teu nome por essa palavra linda e maravilhosa e aqui já queremos apresentar a Senhor o nome de cada pessoa cada pedi oração Senhor meu Deus que o milagre acontece nesse caminho essa pessoa que está saindo de cabeça baixa essa pessoa que tem chorado esses dias era a única coisa era a garantia do futuro e ela ficou sabendo de uma notícia que abalou a sua estrutura ah Senhor marca e encontra agora marca e encontra agora com essa mulher com esse homem meu Deus muda a história muda esse diagnóstico muda meu Pai muda essa situação meu Deus é no meio do desespero que o Senhor chega para dar a última palavra então Deus que esses papéis sejam modificados ah Jesus entra com a cura entra com a ressurreição chama a existência aquilo que não que não existe mais dá ordem meu Pai agora meu Deus que o inimigo solte agora o que é dessa pessoa que o inimigo agora pare de estar conduzindo a situação é o Senhor que chega Deus para dar ordem e mudar meu Deus o rumo dessa história tinha tudo para ser enterrado mas o Senhor chega o Senhor chega para cancelar para cancelar toda a notícia de morte de fracasso de falência de derrota e assina vitória é o Senhor que devolve é o Senhor que abençoa é o Senhor meu Pai que entrega na mão dessas pessoas agora a cura o milagre a ressurreição portas abertas é o Senhor é o Senhor meu Deus que escreve uma nova história consagre esse copo com água e quem beber recebe de graça aquilo que você separou para cada um de nós com muita fé beba o d'água consagrada vai haver um reboliço mas o reboliço é de vitória é de devolução daquilo que te pertence eu aguardo aqui o teu testemunho para a glória de Deus a mesma multidão que está presenteando você perdendo vai presenciar e vai espalhar a notícia que você venceu que houve uma reviravolta que houve uma virada aí nessa história Deus te abençoe